É a canção, sabe a voz, sabe a voz, sabe a voz de Adão, os degradados aos filhos de Eva, por nós suspiramos, gemidos e chorando, neste vale é o que há, e a voz, senhora, a defocada nossa, nesses olhos, olhos, misericórdia, amém, 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 amém. 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 A proteção de Santa Vida Santa Vida, oh Santa Vida Seja a nossa proteção Santa Vida, oh Santa Vida Seja a nossa proteção De Santa e das milhares O mundo inteiro conhece Como o seu poder milagroso Todos vão e desaparecem Santa Vida, oh Santa Vida Seja a nossa proteção Santa Vida, oh Santa Vida Seja a nossa proteção Abençoai, oh Senhora Abençoai todo dia Abençoai Vossos filhos O Vosso Reis, oh Maria Abençoai Vossos filhos O Vosso Reis, oh Maria Oh Minha Mãe Senhora O Vosso Reis, oh Maria O Vosso Reis, oh Maria O Vosso Reis, oh Maria Viva a Santa Rita de Cátia! 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 Viva a Santa Rita de Cátia!